O senso comum no Brasil associa o design a objetos super caros destinados a uma elite, ou então a coisas feitas pós-revolução industrial das fábricas pelas indústrias. E aqui nessa exposição da Japan House, a gente vê que não, que a gênese do design é anterior a isso. E quando a Japan House me chamou para falar que objeto eu traria do Brasil para contrapor a esses, eu pensei nos mais de 300 povos indígenas que a gente tem no Brasil, que dão lições incríveis de design para a gente, desde tempos imemoriais. Inspirada nesse objeto que está logo atrás aqui, que é uma cerâmica arqueológica japonesa, e eu trouxe essa réplica de uma tigela marajoara. O original está no Museu Emílio Gueldes, em Belém do Pará, e vejam que riqueza, vejam a força poética dessa imagem, para a gente ver que o design é ou ele pode ser atemporal. Aqui os grafismos que estão incisos nessa cerâmica, muitos deles representando, são grafismos geométricos, representando a textura de uma cesta, de uma cestaria. Para mim, este é um verdadeiro tesouro, um tesouro do design universal, brasileiro e universal, mostrando a capacidade do ser humano de conceber objetos que trazem poesia para o nosso cotidiano e atendem plenamente as necessidades para as quais eles foram projetados.